Olá pessoal, a carne de hoje é barateza, capa de filé, sensacional, cortei mais ou menos três dedos ali, olha que gordurinha, top demais e olha a qualidade dessa carne gente, capa de filé da linha precoce do frigorífico Argos eu enrolei ela ali, enrolei um, enrolei dois, vai dar quatro pedaços galera, top demais né, olha que sensacional agora eu vou espetar ali no meu espeto da rota de espeto e muita gente já comeu essa carne na churrascaria pensando que era picanha galera o que eu vou fazer agora, olha que maravilha, agora eu vou salgar com o meu sal da legusta, que é um sal de parrilha top coloquei ele ali na churrasqueira por mais ou menos de 20 a 25 centímetros da brasa e deixo o pau torar porque o rota de espeto dá conta galera, olha como é que fica douradinha, chega mais, chega mais, olha que sensacional agora chegou a melhor hora, é de casqueirar e comer, gostou da receita? Já segue a gente aí, já deixa o seu like galera, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau!